E aí galerinha, beleza? Estamos aqui com o Túlio, Serra da Canastra, e a gente vai dar uma volta aqui, eu não conheço, não conhecia ainda, né? Vamos ver como é que é esse rolê aí. Hoje é muito sobe e desce. Sobe e desce hoje, trilha, né? Muita trilha, trilha e desce. Túlio disse que é um rolê de bike aí, tá de aspirada, o bicho é pernudo pelo jeito, né? Mas o cara que cresce na Canastra, deixa pra trás qualquer e-biker aí. Qual que é a trilha hoje aqui, meu irmão? Hoje a gente vai subir a Gurita ali, entrar no Vale da Guritinha, o pessoal chama, toma a papelinha de Serraju, que é um milhão bonito para o parque, vamos lá para o próximo do Barreiro, fazer a trilha do Garim, é uma antiga estrada que o pessoal usava para extrair diamantes, uma linguagem bonita, e voltar. Então vamos ver aí, o que que sai aqui do rolê hoje. Lindo demais aqui, cara. Lindo demais, demais a conta. E aí, diz que o pai gosta. Ah, dá pra não manhar, hein, Túlio. E aí, diz que o pai gosta. Arthur falou que tem um Power Stage aqui, vamos ver se dá para subir a CL, é aquele trecho ali. Vamos ver. Vamos ver o que rola? Eu acho que dá. No Trail, não é como lá. Acho. Começou. Começou. Cuidado a largada. Tudo está gravando lá. Vamos ver. Vamos ver. Para lá. Para fim. Olha isso. é brincadeira não é é power stage aqui não deu pra boca não lascou foi tudo olha lá o touro lá embaixo olha lá o paredão lá atrás ainda tem subidinha tá osso aqui não deu pra subir nem de bike só na escalada grava irmão né da 6 de média é bacana hein bem bacana difícil de subir em tempo rano legal vamos ver vamos ver o primeiro trecho aqui aqui As famosas valas de Minas Gerais As famosas valas de Minas Gerais É, esse trecho aqui tá osso Eita porra, já entra na vala já, se arrebenta já, dá trabalho pro Túlio Eita porra, já entra na vala já, se arrebenta já, dá trabalho pro Túlio É, galera, tem lugar aqui, né, pra aqui, né? É, galera, tem lugar aqui, né? Tem lugar aqui, né? Tem lugar aqui, tem lugar aqui Boa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Aí passa, né? Tchau. Olha lá. Já pensou? E eu que tenho medo de altura, como é que faz? Bora. Supirando os seus limites internos, do Selena Galvão. Conhece essa, nego? Pois é. Não olhe para baixo. Não é uma boa ideia. E aí? Beleza? Foi. Foi a parte mais desafiadora para mim. Acabaram de chegar. Tune de novo, velho. E aí? Tá me zoando, né? Não é possível. A sutil arte de se c****** de medo. Vocês não tem noção de como o trem balança. É, balança para c******. Quando você ouviu o Túlio falando. Tem uma pinguelinha. Você já sabe o que esperar. Jesus Cristo. Concentração. Teste de controle emocional, hein, Túlio? Atravessando o Rio São Francisco. Na pinguelinha. E aí ele dá a opção de atravessar o Rio nadando, né, Túlio? Teve que ser a pinguela porque a bike é elétrica, né? Mais uma vitória. Meu Deus do céu, cara. Essa é um pouquinho mais tensa, né? Nossa, eu acho que não tem uma que não é tensa. E aí, turminha, beleza? Chegamos. São Roque de Minas. E eu tenho aqui uma recomendação para fazer para vocês, que é o Túlio. E aí, galera. Cara, gente boa demais. Como é que é o nome? Encantos da Canastra com M no Instagram. Encantos porque é nos cantos, né? Nos lugares. Nos lugares da Canastra. Meu, Túlio super bacana. Um cara super atencioso. Conhece o lugar. Responsável. Pedala pra caramba. Naspirado acompanhando a elétrica. Recomendo, hein? Valeu! Valeu!